Então eu vou falar um pouco sobre o projeto final e na verdade eu vou aproveitar para falar sobre escalas de composição porque o projeto final de vocês vai envolver escalas de composição porque ele é uma espécie de interligação de tudo que vocês viram até agora, tá certo? Então eu vou primeiro falar um pouquinho das escalas e aí a gente pula para o texto do projeto para vocês entenderem Então a ideia das escalas é que quando você faz o projeto, eu tinha mencionado isso no início do curso você pode trabalhar com diferentes escalas, certo? Então é aquela história que eu falei da viagem para as Maldivas, lembra? Você tem que trabalhar com, ou aquele outro exemplo que eu falei do centro industrial, né? Que você tem que aprender a trabalhar com diferentes escalas e não começar pela porta lá do container, né? Então eu vou dar um exemplo que não é o exemplo que vocês vão implementar porque senão vocês já teriam aí a solução, né? Esses slides estão aí também já, eu adicionei agora no Moodle, tá? É parte 4 E esses slides ele vai mostrar mais ou menos o que eu estou chamando de slides, ou de escalas Imagina que eu quiser fazer um aplicativo para visitar museus, certo? E aí o aplicativo aparece ali uma lista de museus, né? Que eu posso visitar Não, uma lista de, desculpa, uma lista de dinossauros, né? Então, essa interface desse aplicativo que lista os dinossauros e depois ele vai pegar informações sobre esses dinossauros que estão no museu, né? Então, você entrou lá no museu, né? Você quer pegar informações sobre esse dinossauro, né? Então, eu vou imaginar que esse aplicativo foi como se... Imagina que ele fosse feito no Open Inventor, né? Ou no MIT App Inventor Então, eu posso imaginar que existe uma composição aqui de componentes, como eu mostrei para vocês, né? E que esses componentes, eles, por serem um aplicativo, eles vão estar dentro daquela ideia de que eles vão gerar eventos e vão disparar ações Só que, diferente do que a gente fez aqui na sala de aula Eu vou imaginar que as informações que eu vou recuperar Elas, elas vêm de um componente que, na verdade, vai acessar a internet Ela vai acessar um recurso externo Então, a informação que eu quero mostrar para o usuário que está usando o aplicativo Ela não está localmente, ela está em algum lugar Mas aí eu organizei da seguinte maneira Cada vez que o cara seleciona um dos dinossauros, certo? Esse componente, naquele famoso clique, né? Na hora que você dá o clique nele Ele avisa esse componente Select an Info Quem foi os dinossauros que foram selecionados, tá? Então, vocês estão vendo que eu estou representando aqui Esse cara gera eventos, esse cara recebe eventos, né? Aqui também, eu tenho um botão que eu peço informações sobre aqueles dinossauros, né? Ele também manda para cá para esse cara saber que agora ele precisa mostrar informações O que que esse cara vai fazer? Ele vai acessar um outro, ele está conectado em um outro componente Note que aqui já é uma conexão mesmo Não é na base de evento Ele tem uma conexão, né? É orientada a conexão mesmo, né? Então, ele está conectado nesse componente chamado Retrieve Dino Info Ele vai pedir para esse cara informações sobre aqueles dinossauros E aí ele vai gerar um evento aqui para mostrar essas informações no campo de informações Note que aqui ele novamente voltou a ser na base do evento Por quê? Porque esse campo de informações que está aqui embaixo Ele também está dentro dessa lógica de uma API, né? Que é toda voltada nessa ideia de eventos Então, ele vai seguir a mesma lógica e vai mostrar as informações nesse campo, tá? Agora, eu vou começar a trabalhar com escalas Na verdade, no fundo, a gente não começa nessa escala, tá? Mas é só para a gente fazer um passeio de escala Para você entender o conceito de escala Eu vou fazer um zoom out, né? Eu posso imaginar que esse app de Notur Ele está dentro de um componente Ele vira um componente maior Numa escala maior, tá certo? E aí vocês estão vendo mais ou menos como é que a gente faz Eu posso pegar E esse outro componente numa escala maior Essa notação que vocês estão vendo aí A gente chama ela de White Box O que é uma... O de Notur, que é esse componente Ele está numa notação White Box O que é uma notação White Box? A notação White Box é quando eu vejo A implementação interna de um componente Tá certo? Que, na verdade, é esse app que forma esse componente maior Chamado de Notur Tá? Esse componente de Notur Ele consulta Serviços na internet Então Ele pega informações na DBpedia Sobre aquele dinossauro E ele pega informações no OpenStreetMaps No OpenStreetMaps ele vai pegar informações Não sei se vocês conhecem o OpenStreetMaps Mas é como se fosse um Google Maps Só que ele é aberto, né? Ele é open E ele tem uma API de serviços Que eu posso fazer requisições Na próxima aula a gente vai aprender a fazer isso Na base de web services e tal Então eu peço informações para esse cara Que vai me retornar Informações sobre museus, por exemplo Desse dinossauro e assim por diante Então agora Eu estou vendo o mesmo componente Na notação White Box Aliás, desculpa Não, não, não Esse aqui é outro componente Então vamos lá Esse aqui é o de Notur Tá certo? Quando ele quer uma informação Por exemplo Ele quer uma informação da DBpedia Ele tem um InfoRequest Que ele vai postar uma mensagem Dizendo Preciso de uma informação Sobre o Giganotossauro Por exemplo Ele posta isso na rede Tá certo? Bom Aqui Então Então na verdade O que acontece É que esse componente Retrieve de NoInfo Aqui Que é esse cara que está aqui dentro Ele tem essas interfaces Que são interfaces que ele usa Para pegar informações na rede Mas eu mapeei essas interfaces dele Como se fosse as interfaces Desse componente maior Que é o de Notur Tá? Então eu posso fazer isso Quando eu faço Quando eu Eu quero que um componente maior Encapsule uma composição De componentes menores Eu posso pegar Algumas interfaces Como essas daqui E posso dizer assim Ah, elas estão mapeadas Para A parte externa Desse meu componente maior Entenderam isso aí? Todo mundo entendeu? Bom Aí Vamos ver Esse Retrieve de NoInfo Por dentro Como é que ele vai funcionar Tá? Então O Retrieve de NoInfo Eu representei A operação interna dele Como se fosse Um Workflow Lembra do Workflow Lembra do Workflow Que a gente viu aqui na sala? Né? Então A primeira coisa É que ele vai É Buscar Qual é o museu Que está associado Aquele Dino Então eu vou pegar o Dino Lá que o cara escolheu E vou ver qual é o museu Que está associado Tá certo? Se ele encontrar Se ele encontrar Ele vai Ele vai pegar esse registro Do museu E vai para o próximo passo Se ele não encontrar Ele vai gerar um erro Né? Ele vai detalhar esse erro aqui É Aí Ele O próximo passo É que ele vai buscar Ele vai pedir Nesse mesmo serviço Alguns metadados Sobre esse dinossauro Né? Informações Metadados Seriam como se fossem Informações extras Né? Ele vai pegar O identificador do museu E vai buscar os metadados Se ele receber a resposta Ele vai ter esse registro Do museu Com os metadados Aí ele vai extrair O identificador Da DBpidia Vai fazer uma busca Na DBpidia Na verdade É sobre o museu Então no final das contas Eu estava falando Que era sobre o dinossauro Mas é tudo Sobre o museu Onde tem aquele dinossauro Certo? Aí ele monta Esse registro completo Do museu Que tem informações Do OpenStreetMap Informações Da DBpidia E ele envia os resultados Para serem mostrados Na tela Do meu aplicativo Entenderam? Então ele vai Você escolheu um dinossauro Ele vai No OpenStreetMaps Encontra o museu Que tem aquele dinossauro Pega informações Sobre aquele museu Pega informações Sobre aquele museu Na DBpidia Junta tudo E manda Para o aplicativo Devolve, né? Para o aplicativo Para o aplicativo Mostrar lá no console Então esse aqui É o pipeline Tá certo? A gente pode ver Que cada parte Desse workflow É ligada A uma interface externa Por exemplo Aqui o cara O componente Inicia A ação Pedindo para esse componente Quem é Pedindo para esse componente Informações sobre o dinossauro Né? Então essa chamada Iron Retriever aqui Essa chamada Que você está vendo Eu vou voltar para trás Agora Se você olhar Esse componente Ele tem essa conexão aqui Vocês estão vendo Meu mouse? Então esse cara aqui É quem Começa tudo É quando alguém Pede para ele A informação sobre o dinossauro Aí na hora que pede O que ele faz? Esse primeiro bloco aqui Que vai buscar informações No OpenStreetMaps Ele está associado A essa interface De eventos Então na verdade Ele vai mandar um evento Pedindo informações Para o OpenStreetMap E vai aguardar a resposta Do OpenStreetMap Na interface Que recebe Resposta de eventos A segunda parte Está associada A essa segunda interface Que vai pedir metadados Para o OpenStreetMap E vai receber a resposta A gente até vai estudar Mais detalhes Sobre essa coisa De pedir coisas na web Na próxima aula Essa terceira parte Ela está associada A DBPidia Então ele vai Pegar informações Na DBPidia Vai esperar Que a DBPidia Responda E vai receber E aí no final Ele devolve Não é? Porque vocês tem que lembrar Que isso aqui Era uma conexão Então alguém chamou Ficou aguardando E ele devolve A informação Para quem chamou Tá? Então agora Fazendo um zoom out O que vai acontecer? Eu posso imaginar Que o Open O meu componente De Notur Que é esse Que fica fazendo As consultas OpenStreetMap Consulta DBPidia Ele está Ele está Num barramento E esse barramento É o web E eu posso imaginar Que o OpenStreetMap É como se fosse Um componente E a DBPidia É um outro componente Tá certo? Então A comunicação vai ser como? O dia noturno Coloca uma mensagem Dizendo Ah, eu preciso Eu estou buscando Tal museu Né? No... Tal dinossauro Aí o OpenStreetMap Vai receber isso aqui Nesse OSM Research Tá vendo? OSM Research Aqui eu jogo Eu posto Ele recebe Faz a busca E devolve Para o meu componente E a gente vai fazendo assim A mesma coisa A DBPidia Né? E aí Você também pode Se quiser Organizar componentes Dentro da lógica MVC Eu gosto Às vezes De fazer uma coisa assim Ó Eu posso imaginar Que eu tenho Componentes Eu posso ter Componentes Na camada de View Por exemplo Aqui é um outro exemplo Tá? Uma interface de pedido Ele pode estar Na camada de View Aí Um componente Responsável Por efetivar pedido Pode estar Na camada de Control E Um componente Responsável Pelo modelo do pedido Que a gente vai detalhar Um pouco mais Na próxima aula Pode estar Na camada de Model E eu posso ter Um Workflow Aqui Mostrando Como é que Esses caras Conversam Né? Então eu posso Fazer Eu posso ter Isso aqui também Eu posso ter Um barramento Aqui no Control Imaginar Que eu tenho É Componentes De View Aqui Por exemplo Para solicitar Produto Etc Eu posso Então Ter Todo mundo Que faz Um leilão Por exemplo E aqui Eu tenho Um Model Que seria O rastreio Do leilão Então eu posso Ir Organizando Meus componentes Interligando E fazendo Esse Zoom In Zoom Out Aqui por exemplo Eu tenho Um componente Que tem Várias etapas De um pedido De montar O pedido Solicitar O estoque Solicitar A compra Para preparar Encomenda Despachar Encomenda Que é Uma interligação De vários Componentes Que trabalham Colaborativamente E eles Podem Estar dentro De um Componente Maior Então A mesma Ideia Tem algumas Partes Desse Componente Dessa Estrutura De dentro Que Ele vai Mandar Essa interface Para fora Por exemplo Solicita Entrega Que é Esse cara Aqui É quem Começa É a entrega De um pedido É quem Começa O processo Se essa Construção Essa composição Está dentro De um Outro Componente Ele pode Mapear Isso aqui Para uma Porta Externa Alguém Externamente Pede A entrega Tá certo E dispara Esse processo Aqui Tá vendo E aí Esse componente Vai Fazer Consulta Em estoque Por exemplo Às vezes A consulta Em estoque Existe Que eu Converse Pelo Barramento Com outro Componente Um Grandão Então Eu posso Mapear Essa porta Para uma Porta Externa Onde Externamente Eu faço Essa consulta Do estoque Recebo A resposta Que devolve Aqui Para dentro Então Eu faço Esse Mapeamento Entre As portas Internas E as portas Externas Que é Os Componentes Que operam Entre si Internamente E como Eu converso Com o mundo Externo Tá E eu posso Inclusive Uma vez Eu posso Detalhar Internamente Como vocês Estão Vendo Aqui E posso Detalhar Como os Componentes Maiores Conversam Entre si Aqui Eu tenho Um componente Grande Representando Uma View E um Componente Grande Representando Um Controller E aqui Eu tenho Conexões Que representam A relação Entre o View E o Controller Bom Tudo isso Foi para Apresentar Para vocês O trabalho O projeto O projeto Ele está Na pasta Se você For lá Em Component To learn Ele está Na pasta Project Tá 2022 Aí Tem um PDF Que tem A descrição Do projeto Tá certo Basicamente O projeto Ele vai operar Em três Níveis Certo Tá aqui O nível Um São três Níveis De detalhamento Então Você vai Pegar Aquele Brechó Online E vai Representar Num nível Maior Grandão Os grandes Componentes Certo Que você Quer Então Não é Para você Pegar Por exemplo As classes Que vocês Devem ter Modelado Classes Lá Na disciplina De OML Lá Do começo Não é Isso Esses Componentes São grandes Componentes Que fazem Grandes Operações Tá certo No nível Dois Vocês Vão Escolher Um Desses Componentes Certo Para detalhar E além Disso Vocês Vão Detalhar Um Outro Componente Que é Um Componente Que vai Ajudar A tomar Decisões Sobre A logística Eu descrevo Isso Aqui Tá Então Vocês Vão Usar Pegar Dois Desses Componentes E Vocês Vão Detalhar Internamente Como Esse Aqui Tá E Também Vocês Vão Pegar Um Aspecto Da Aí Tem Todo Detalhamento Que Vocês Tem Que Fazer Vocês Podem Ler Se Vocês Quiserem Para Ver Se Tem Dúvida E Aí No Nível 3 Vocês Vão Imaginar Um Aspecto Da Interface Tá Certo E Vocês Vão Fazer Um Detalhamento Do Funcionamento Interno Desse Aspecto Da Interface Muito Parecido Com O Que Vocês Estão Fazendo Hoje Só Que Vocês Vão Imaginar Que Existe A Interface E Tem Os Componentes Que Vão Interagir Com Essa Interface Para Fazer Ela Funcionar Então A Ideia É Essa Vocês Vão Fazer Essa Esse Trabalho Ele Não Ele Não Vai Ter Código Ele É Um Trabalho Todo De Modelagem Tá Vocês Não Vão Codificar Nada Só Modelar Nesses Três Níveis Tá O Trabalho Ele Vai Poder Ser Entregue Até O Dia Nove Certo Que É A Sexta Feira Antes De Começar A Próxima Disciplina Porque A Nossa Disciplina Encerra No Dia Três Certo Então No dia Nove É A É Sexta Feira Antes De Começar A Próxima Disciplina Tá Mas Eu Recomendo Que No dia Três Vocês Tragam Alguma Coisa Se Vocês Quiserem Tirar Dúvida Debater Na Próxima Aula Também Se Alguém Quiser Trazer Alguma Coisa Para Tira Dúvida Tá Liberado Tá Certo É Eu Recomendo Que Vocês Criem Um Um Fork Mas Não O Que Vocês Estão Usando Para Os Labs Você Não Vai Ficar Uma Melequeira Tá Certo O Ideal Seria Que Vocês Criassem Uma Organização Com Os Membros Da Equipe E Fizesse O Fork Para Essa Organização Por Exemplo Tá Certo Porque Aí Não Fica No Nome De Uma Pessoa Específica Tá E Aí Vocês Fazem O Projeto Submetem O Projeto Por Esse Não Misture Com Fork Com Algum De Vocês Senão Isso Vai Dar Uma Melequeira Tá Certo Isso Só Vai Ter Um Uma Submissão Um Um Purquest De Projeto Por Equipe Tá Todo mundo Entendeu Aí Tem Alguma Dúvida Eu Acho Que Vocês Vão Entender Melhor Lendo Também A Especificação Tá Certo Aqui Também Já Tem Um Template Para Entrega Já Tem Tudo Aí Eu Recomendo Hoje Se Vocês Já Quiserem Dar Uma Lida Mas Na Próxima Aula Vocês Podem Tirar Dúvidas Tá Certo Tudo Bem